Os causos e histórias do cancioneiro Noel Guarani são reconstruídos no documentário Minhas Andanças, que estreou na internet na última semana. Nascido na região das missões, ele fez morada em várias querências gaúchas, inclusive em Santa Maria, onde ficou mais de 10 anos até falecer aos 57 anos. Através de sua música e a voz em defesa dos mais pobres, percorreu rincões dos quatro cantos do Rio Grande e extrapolou a fronteira para também fazer andanças pelos países vizinhos, nos quais ainda conta com uma legião de fãs. A ideia de produção desse documentário surgiu em 2012, junto do David Cunha, que é um pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que então pesquisava a história do Noel Guarani. E ele tinha essa ideia de fazer algumas entrevistas com personagens, com pessoas que passaram pela vida do Noel, que conheciam a história do Noel. E nisso, nessa conversa, a gente então resolveu fazer, eu propus para ele, a gente fazer essas entrevistas em vídeo, e a gente passou então a produzir esse documentário. A pensar roteiro, a pensar quem seriam as pessoas que nós entrevistaríamos, em especial para o vídeo. E também para o trabalho dele, e então passamos a fazer as filmagens. O documentário tem cerca de 53 minutos, e eu acho que retrata um pouco da história do Noel Guarani. Inclusive esse processo de produção do documentário, eu acho que ele se enquadra muito com a história do Noel Guarani, de como ele viveu, das coisas que ele defendia. Hoje em dia nós temos aqui, vivendo uma situação no Brasil, de perseguições a povos indígenas, de perseguição, de queimadas, por exemplo, na Amazônia, ao meio ambiente, a nossa fauna, a nossa flora sendo atacada diretamente. E eram coisas que o Noel Guarani defendia muito. Então, eu acho que esse filme, sendo lançado nesse momento, ele tem a sua relevância, sua importância por conta disso também. E essa produção toda, eu acho que se encaixa muito no perfil, na história do Noel Guarani, na história de vida do Noel Guarani. A ideia era fazer o lançamento de forma presencial, tanto em Santa Maria quanto nas missões. Mas por conta da pandemia, o documentário está disponível de forma gratuita no YouTube do produtor cultural Leonardo Gadeia. A ideia era fazer o lançamento de forma presencial, tanto em Santa Maria quanto nas missões.